Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aqui de cinco minutos, nós estamos falando da simplicidade, sobre a dinâmica da fé. Fé é um conteúdo prático, é um conteúdo de ação, de movimento. Por isso a gente coloca nesse aspecto. Eu venho mostrando para vocês nos vídeos anteriores como isso é simples, como é esse conteúdo de acreditar em Deus. A verdade é que quando você responde a Deus, você prova que você acredita nele. É assim que funciona. Nós pegamos o nosso herói da fé considerado, o apóstolo Paulo citou ele em Gálatas, como o pai da nossa fé, foi um homem que respondeu a proposta de Deus para a vida dele. Então pega você, pega a minha vida e todos nós que somos a igreja, corpo de Jesus, a gente precisa aprender de maneira diária, contínua, a viver respondendo a Deus. Essa é a dinâmica. E aí nós vamos ver resultados em cima de resultados. Não tem outra fórmula, não tem outra maneira de viver, ok? Então eu quero mostrar para vocês em Mateus capítulo 11, verso 12, Jesus dá uma declaração interessante, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Interessante. E veja, e os que se esforçam se apoderam dele. Então tem um conteúdo da nossa parte. E o conteúdo é total, porque veja, a interação de Deus conosco é simples, gente, porque, veja só, ele quer trabalhar no homem, mas ele não trabalha sem o homem. De novo, vou falar sobre isso. Ele trabalha no homem, mas ele não trabalha... Ele quer trabalhar no homem, mas ele não trabalha sem o homem. Então, tudo que Deus quer fazer na minha vida, se não houver da minha cooperação, não acontece. Não funciona. A gente está vendo aqui um versículo que prova que o homem tem a sua parte. Essa interação perfeita é provada... Uma vez, meditando sobre isso, o Espírito Santo me mostrou algo simples. Falou, Elin, mas olha só, Jesus mesmo declarou que a palavra é uma semente e que o coração do homem é um solo. Eu falei, caramba, é mesmo? Então, veja bem, a semente foi idealizada por Deus para que ela entre num solo e ela venha produzir naquele solo. Então, sem a cooperação desse solo, no qual Jesus, então, lhe conta, os tipos de solos infrutíferos, não tem como essa semente que é perfeita, ela frutificar. Então, não tem como. Você é uma nova criatura, eu também sou. Nós estamos interagidos com ele, mas ele é a palavra viva. O que eu faço para que essa palavra viva se manifeste? Se manifeste de maneira contínua, trazendo milagres, construindo a nossa vida, a tua vida, a tua família, e chegando ao final do propósito que Deus tem para nós, assim como foi para Abraão. Ele terminou muito bem, ditosa velhice, e Deus em tudo o havia abençoado. Gente, meu Deus, igreja, nós temos que acordar. O que a gente insiste em querer seguir um caminho onde Deus não está apontando? Parece até que a gente é o povo do passado. O que a gente insiste em tomar umas decisões e escolhas? Porque a gente está de cabeça quente, na carne, pensando a opção de coisa errada a respeito de pessoas. O que a gente toma decisões simplesmente porque a gente quer, eu não aguento mais e tal. Nós não vamos completar um propósito de Deus, porque eu não estou respondendo a ele, mas eu estou respondendo ao que eu quero, a minha carne, o meu desejo, a minha vontade. Por isso que a gente vê a igreja do Senhor sendo massacrada de várias situações. São casamentos que estão sendo desfeitos. Você vê a pessoa entrando para o buraco de várias coisas, porque recentemente, conversando com uma pessoa, ele estava me contando, e eu até entendi, mas o nível de cegueira era tão alto, me contando várias coisas que ele vem procedendo, que não está em linha com a verdade, só vai dar trevas. Não vai dar o resultado que ele espera. Como é que eu posso esperar ser abençoado? Na verdade, olha só. Abraão, injetosa velhice, em tudo o Senhor o havia abençoado. Como é que eu espero ser abençoado em áreas da minha vida, em todas as áreas, se eu não tenho respondido a Deus? Não tem como, gente. E não adianta ficar bravo. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas não, 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 não. Cara, vamos parar com essa palhaçada aí, que Deus trabalha o seguinte, Ele está dando uma declaração, aqui é o caminho, vamos seguir, quer? Não quer? Então fica aí pastando, ninguém vai... Gente, é simples, é simples. Obviamente, a minha carne, ela está morta, cara, tem que matar, não é não? O homem exterior tem que morrer, não é o que eu quero. Eu costumo dizer isso na igreja, e muitas vezes em treinamento de liderança, a gente conversa, você tem que prestar atenção entre eu quero e eu preciso. Você tem que ter uma balança. É muito importante essa balança de compreender isso. Deus, não põe a tua força no eu quero, mas põe a tua força no eu preciso. Porque quando você bota a tua força no eu preciso, Deus vai mexendo tantas coisas e te transformando, que daqui a pouco você está vendo o eu quero acontecer. Abriu os olhos, hein? Você entendeu o que eu falei? A tua força tem que estar no eu preciso e não no eu quero. São trocas. Nós temos que fazer para sermos abençoados. Ah, eu quero isso hoje. Rapaz, não funciona. O mundo vive assim e se quebra. O que você quer hoje, de repente, Deus vai trabalhar, vai trabalhar, até aquilo chegar na tua mão de forma definitiva, vai te abençoar e você ficar estabelecido. Beleza? Dá um like aí no nosso programa, por favor. Se inscreve no nosso canal, se você não se inscreveu. E deixe um comentário, que isso é importante para todos nós. Um grande abraço.